Salve, salve, gurizada! Como é que vocês estão? Trazendo aqui pra vocês um vídeo de highlights, né? Mas antes de começar o vídeo, só queria agradecer por todo mundo aí estar assistindo os vídeos aqui no YouTube e também participando bastante das lives, né? Então eu tô gostando bastante de trazer conteúdo sobre esse jogo. Então eu vou deixar aqui um vídeo um pouquinho mais curto pra vocês, só com alguns highlights, porque eu me diverti bastante de um de caçador, então pra quem nunca jogou e quer ter uma noção mais ou menos de como o personagem funciona, né? E gostar e talvez se interessar em jogar com eles, né? Vocês podem acabar assistindo isso aqui e vendo se vocês gostam dessa playstyle. Então, em relação à build, né? Não tem muito mistério, bastante dano, redução de medo e esquiva, né? Você tem que ter bastante esquiva pra ficar bem apelão. Não que não seja apelão sem esquiva, né? Ele já é bem forte. E aqui vai ter alguns lances também com o Edge, a build é basicamente igual, a única diferença é que eu tiro dois pontos daqui porque a skill do Edge é de desarmar trap, então eu não preciso disso aqui porque eu nunca vou sofrer com o medo, né? Por ativar as traps deles, porque eu sempre vou estar desarmando. Então sobra um pouquinho aqui, né? De dano a mais na última bala. Eu gosto sempre de usar a escopeta dupla ou o pau de fogo, então fica bem legal, né? Isso aqui pra ele também. Beleza, gente? Então sem mais delongas, né? Antes de mais nada, só queria agradecer mais uma vez por vocês estarem sempre aqui assistindo e acompanhando as lives também. Beleza? Então não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos, né? E digam se vocês curtiram esse tipo de vídeo que eu posso trazer toda semana sem que tiver o suficiente pra fazer bastante highlight toda hora pra vocês. Beleza? Então é isso, vamos pros highlights e falow! Qual o que é o nome? Calou. Calou, óbvio. Calou. Calou, óbvio. Calou. Calou. Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! I can't. Ha, ha, ha!